Um dos jogadores mais carismáticos de todos os tempos, hoje a gente vai falar do Dwin B. O Dwin B começou sua carreira lá em 2015, mas foi só em 2019 na FPX que o mundo conheceu ele. Ele ganhou uma LPL e ganhou um título mundial, e jogando com aqueles campeões na Midlaner super diferentes. Ele foi campeão jogando de Nautilus, de Sion, de Malphite, e isso deixou ele extremamente popular. Hoje ele já tá aposentado, tá casado, é pai de família, e é dono de uma das streams mais incríveis que tem na China, e mais populares também. O Dwin B é super carismático, fica dançando em live, é um cara super engraçado também, e traz muito conteúdo. É sempre ele que traz furo de notícia, que traz que jogador vai mudar de time ou não, e cara, faz streams com ex-jogadores, ex-proplayers, casters. Ele é sempre muito querido, sempre muito lembrado, e já disse que se tiver o time certo, ele volta a jogar, porque ainda tem vontade de ser campeão. Mas comenta aí, você tem saudade do Dwin B? Até a próxima. Pra mais vídeos sobre players históricos, acompanha o Mais Esportes.